E aí gente, hoje eu estou aqui pra cutucar aquela ferida, sabe? Porque assim, gente, quando eu tinha 15 anos, eu já vou me explicando antes de introduzir o vídeo Quando eu tinha 15 anos eu não tinha muita noção do estilo Eu acho que eu, tipo assim, eu tinha outro gosto, eu era mais menininha e tudo mais Então assim, ó, hoje em dia eu sofro bolinho pelo meu passado, sabe? Com as minhas amigas e tal, mas eu nem ligo, sabe? Entro na zoeira junto E gente, vocês estão pedindo um monte, um monte, um monte pra gravar vestindo minhas focas antigas, sabe? E aí eu pensei assim, por que eu não visto os meus vestidos de 15 anos? Os vestidos assim que eu usei nos 14 anos, na minha faz 15 anos Gente, eu tenho vários vestidos guardados aqui E vamos ver como eu vou ficar, porque eu nunca mais coloquei Nesses anos eu nunca mais coloquei no meu corpo E será que o meu corpo mudou muito? Será que vai entrar esses vestidos? Eu espero muito, muito mais o que vocês gostem Então já deixa o like no vídeo, amiga, deixa o like se vocês querem mais vídeos assim, viu? E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ó Só se inscrever, ativar o sininho de notificações, viu? E a gente vai caçar os vestidos pela casa Porque eles estão guardados Muito bem guardados, inclusive Porque eu nunca mais vi esses vestidos Mas eu sei que eles estão lá nessa casa Então vem comigo, uuuh! Gente, eu só vou pegar aqui meu álbum E mostrar pra vocês o meu antes Que caraca, né? Esse é o meu álbum de 15 anos E esse foi o ensaio que eu fiz, sabe? E gente, meu Deus do céu, olha isso Olha o vestido Meu pai amado Tá, gente, parece que o vestido tá aqui Segundo fontes, chamadas mães Mãe, né? Tá aqui em cima, né mãe? Tá Tá Onde tá aí? É esse, né? Do ensaio, sim Meu Deus, mãe Quanto tempo a gente não abre esse vestido, né? Uns 4 anos Uns 4 anos, né? Caraca, nossa, mãe Eu acho que hoje em dia nunca teria anulado com o meu vestido assim Ah, mas é muito lindo Nem venha Mas enfim, vamos ver como é que eu vou ficar com esse vestido Vamos lá, gente, vamos lá Meu Deus, meus peitos quase caindo Gente, esse é o vestido que eu usei no ensaio de 15 anos Eu usei buquezinho e tal Eu tô me sentindo uma princesinha Princesinha da favela Mas assim, agora eu tô com uma franja combinada, né? Então assim, na época eu não tinha nada de peito Olha, eu acho que é fofo Mas hoje eu não faria, obviamente Eu tô muito chocada E assim, a gente teve que afrouxar um pouco mais, sabe? Porque eu nem mato Assim, eu era muito magra na época Ai, que fofinha Pai, o que você achou do meu vestido? Não é que deu certo, né, Francine? É, deu certo, né, pai? Só que você não era turbinada, né? É, pai É? Custou caro, né, pai? Agora tem que mostrar Custou caro, meu assédio tá, fica grande Aqui, gente, agora eu tô com o meu álbum da formatura Antes dos vestidos da minha festa Eu vou provar os vestidos que eu usei Tipo, esse vestido, meu ensaio ficou com 14 anos Aí depois, foi minha formatura, sabe? Do ensino fundamental Da oitava série, é fundamental É, nono ano Pra pessoas analisadas É, enfim, gente Eu usei meu vestido na minha formatura Pelo amor de Deus Olha a diferença de Fran Usava aparelho, gente Olha que horror, não, né? Fadinha, desmerecer Mas olha a maquiagem Não fui eu que fiz a maquiagem, tá? Sobrancelha é bem diferente Olha esse vestido, gente Meu Deus do céu Mãe do céu Como é que você deixou eu ir num vestido desse na minha formatura? Porque eu acho muito bonitinha Tava linda Isso é um absurdo, mãe Esse é o vestido que eu fiz na minha formatura Tava a minha Shani Ai, meu Deus Eu não sei o que é o professor Aqueles que eu vou usar bem aleatórios Quem quer? Vamos ver Professor Argos Ah Enfim, gente Deixa eu colocar esse vestido aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo Tudo mesmo estilo, né? Tomara que caia Com um tulezinho Vocês lembram por que eu não usava o vestido tubino, né? Porque eu não tinha corpo pra usar, sabe? Não que eu tenha, hoje em dia Mas eu tinha muita, tipo, vergonha no meu corpo, sabe? De usar vestido coladinho Então eu sou usar vestido assim Enfim, gente Vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês Então, vamos lá E aí, mãe? Lamento Não vai fechar? Peraí, só se eu puxar aqui atrás mais um pouco Ai, Jesus Ó, mostra lá pra eles virem, ó Vamos ver se... Ai, já pensou se... Pega teu pelo Força, Francine Força Força Quase Quase Paguei o nude Agora Paguei o peitinho Acho que não fechou o vestido Que eu vou amarrar, então Nossa, eu prendi tanto... Nunca prendi o ar Tanto ar na minha vida Também jantei Um monte de bolinho de carne Aí Aí não entra Nenhum nada Olha só, gente Esse é o resultado Do vestido Ele parece que o vestido das gringas Que elas vão, tipo... Ficou bem curto Acho que quase um popô, né? Ficou Não, mas ele é fofo Não posso desmerecer tanto, né? O vestido Claro que é Mas não fechou, ó E agora com o próximo vestido Que... Acho que eu ando até aos 15 anos, né mãe? Pode ser Vou mostrar pra vocês aqui, ó Qual foi o vestido Aqui da minha festa O primeiro que eu usei Esse foi o vestido Que eu usei na minha festa O primeiro pra receber os convidados O que, mãe? Tá quase caindo tudo aí Ai, meu Deus O importante é que não preso porta em frente Enfim, gente Usei uma sapatilha na entrada Porque eu não era obrigado a usar de salto Mas tinha esses detalhes atrás Vou pegar ele aqui pra vocês Calma Duas horas Depois Gente, esse vestido aqui, ó Ele, assim Eu gosto mais desse do que desse Sinceramente Aqui, ó Ele tinha... Ai, gente Eu achei lindo E eu nunca mais usei Eu prometi pra minha mãe Porque, assim... É, pros meus pais, na verdade Ao invés de alugar Eu queria muito comprar, né? Os vestidos Eu prometi que eu ia usar de novo Usei de novo? Não Nunca mais coloquei Então é hoje o dia, amiga Eu vou colocar aqui Já mostro pra vocês Vai, mãe Prende aí, mãe Prende aí Vamos começar pela manga Vamos ver se eu acho Com o ganchinho Hum, esse cheiro de guardado É, tá com cheiro Nossa, a alcinha é bem mais curtinha Que a altura do peito Meu peito, gente Tá aqui E a alcinha tá aqui Não vai fechar Gente, olha só Esse vestido é lindo Lindo, lindo Mas não serve mais Ó, tem essa alcinha Aqui Olha só Não tá fechando Eu acho que eu dei uma engordadinha Mãe Olha, gente Tem esse... Peraí O que você tá segurando? Eu tô segurando tudo Pra você mostrar Olha que lindo, gente Que é o bordado Traz Ah, gente Que pena que ele não fechou Agora eu tô triste Gente Aí eu coloquei o vestido da balada Depois do da valsa Que tem esses bordadinhos Aqui, ó Ó, baladeira Essa menina, ó Baladeira Na verdade Já estou com ele Ele, tipo assim Tá super curto, né Porque eu dei uma encorpada Eu era super magrinha, sabe E na verdade Eu usei nesse vídeo Que eu fui postar em janeiro De eu reproduzindo Minha make de 15 anos, sabe Coloquei ele de novo Só pra mostrar pra vocês Pra quem não viu aquele vídeo Enfim, gente Eu, se esse vestido fosse mais comprido Eu juro que eu usaria de novo Esse daqui eu super usaria Mas ele é muito curtinho Amiga Vamos pro próximo, gente Eu acho que tem que mostrar Uma vestida que eu usei Em casamento Em rosinha, lembra? Ah, aham Tá aqui, né Bem bordadinha Vou mostrar pra vocês Espera aí Esse vestido, gente Era de quando eu tinha 15 anos Só que fui no casamento De uma amiga Tipo, uns Quatro meses depois, sabe Depois de 15 anos Gente, esse vestido é maravilhoso É de verdade Assim, eu acho ele lindo, lindo, lindo E assim, também, né Só usei uma vez E vou provar ele de novo Tcharam, gente Caraca Esse vestido É sensacional, gente Sério Esse vestido é muito Muito, muito Muito a minha cara Sério Quem me conhece sabe Assim, a rendinha E tal, sabe Ele não fechou Porque na época não tinha silicone Obviamente, né Tinha 15 anos Estou muito morrendo de amor Esse daqui Eu não julgo o meu gosto Você julga o meu gosto Com a pena Eu gostei Olha, tem manguinha, né Manguinha de tudo Nossa, mãe, que pena Nunca mais vou poder usar Porque não fechou, né Não Eu podia sortear, né Com a nossa seguidora Verdade Gente Arrasou ou não? Deixa o like Comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu faça sorteio É uma boa ideia Já que não serve mais, né Já que não uso mais Mas com certeza a gente vai usar Vai arrasar muito É, o próximo vestido Eu usei na festa de 15 anos A minha melhor amiga Assim, de escola E eu até gravei um vídeo Pra vocês Nossa, gente Eu gravo vídeo de tudo, né Gente, eu era muito renda Muito assim, delicada Muito assim, tudo Vamos por esse vestido também Mas vai servir, gente Vamos lá Bora, bora, bora Gente do céu Olha esse vestido, gente Olha só Eu achei muito fofo E também é muito minha cara, né Assim, agora eu faço Usa meus looks Mais mulherão e tal Mas é muito minha cara Que esse vestido renda Nudizinho Ele é assim, gente Na cintura ele fechou Só que ele não tá fechando mais em cima Porque justamente por causa dos peitos Porque eu não tinha nada, gente Não tinha nada Me sentindo uma camponesa Assim, ó Só falta Só falta o príncipe camponesa Aquelas Mal iludidas O vestido Que eu tô mais ansiosa Nesse vídeo Que é O vestido da minha valsa, amiga É o vestidão, sabe E o vestido é lindo Ele é grande Ele é tipo assim O vestido dos meus sonhos Aquele vestido Não me arrependo nada De ter feito ele Vou colocar ele aqui pra vocês Ó, parece que tem um cadáver Um cadáver aqui O corpo de uma pessoa Gente, sério Nossa, ele é muito pesado Eu lembro Esse vestido quanto a lei é pesado Ai, gente Eu sou chateada Porque esse foi o vestido Mais difícil de fechar Ai, gente Eu já tava imaginando Tava imaginando assim Eu dançando valsa Na casa Já tava imaginando Eu fazendo várias fotos Com esse vestido Ah, olha aqui, ó Ele tem detalhes em pérola Gente, esse vestido Ele é assim Ele é tudo pra mim Caraca Mãe, eu nunca mais coloquei Esse vestido Nunca mais tinha colocado Mas, enfim, gente É esse o vestido Espero muito que vocês tenham gostado De ver o provando E tudo mais E se tiver muito, 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 muito Like Vou sortear esses vestidos, tá? Comenta aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos assim Viu? E é isso aí Quase caiu Eu saio rosto pra ir pra fora Comenta aqui nos comentários Qual vestido foi o seu preferido Viu? Um beijo E até a próxima Tchau